Diferentemente do quadro deprimente apresentado até agora, Miquéias 4 nos fala de uma sociedade completamente distinta. As pessoas buscarão ao Senhor para serem ensinadas por Ele. As pessoas andarão nos caminhos de Deus. As pessoas viverão cuidadas por Deus. As pessoas adorarão somente ao Senhor. As pessoas serão restauradas pelo Senhor. As pessoas desfrutarão a liberdade concedida pelo Senhor. As pessoas serão vitoriosas diante de seus inimigos. Em síntese, este capítulo fala da glória, paz e vitória do Israel de Deus. Você e eu podemos pertencer ao Israel espiritual de Deus, que congregará pessoas de todos os tempos e de todos os lugares. Amigo, amiga, troque as incertezas pela segurança. A vitória passageira pela glória de viver para sempre ao lado de Deus. As bênçãos do Pai Celestial para você no dia de hoje.